Triste notícia, acaba de chegar a morte na Esplanada. Você vai ficar sabendo dessa informação agora, nesse exato momento. Mas antes, quero pedir a todos que chegou agora, se inscreva aqui no nosso canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante. O Brasil está de luto, muito triste, que aconteceu na Esplanada. Também vamos falar sobre outras notícias nesse exato momento. Você que chegou agora, está me acompanhando aqui. Quero pedi-los que você compartilhe esta informação para mais pessoas. Olha só, gente. Ignorância do bolsonarismo segue viva. Lula diz, Lula em encontro em Portugal. Lula que fez uma viagem para Portugal e ele desabafou em público. Olha o que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, afirmou hoje. Em encontro com a comunidade brasileira no Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. Ele disse assim, gente. Que a ignorância do bolsonarismo ainda está viva. Fecha aspas. Ao falar sobre sua vitória contra o presidente Jair Messias Bolsonaro do PL, nas eleições presidenciais deste ano. Abre aspas. A ignorância do bolsonarismo ainda está viva e nós precisamos derrotá-los. Esta foi a fala do atual presidente Inácio Lula da Silva. E ele continua. Mas nós não vamos utilizar os mesmos métodos que eles. Fecha aspas. Disse o petista. A gente não quer violência. A gente quer um país que viva em paz. Fecha aspas. Acrescentou o atual presidente Lula, né? Inácio Lula da Silva. E ele continuou dizendo, em outros trechos aí, né? De seu discurso. Lula também falou sobre os ataques que teria sofrido durante a corrida ao Palácio do Planalto. E disse que o método repetiu a estratégia que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou, sobretudo nas redes sociais. Essa foi a fala do Lula. E o Lula está indignado, né? Revoltado com o que está acontecendo. E ele fez esse desabafo. Morte de militar baleado na esplanada. Causa comoção familiar. Olha só, gente. Triste notícia. Nesse exato momento, o jovem Cauã Duarte tinha apenas 19 anos. E foi baleado na cabeça após confusão com um colega de trabalho no Ministério da Defesa. Por se tratar de um crime que envolve militares, a investigação é conduzida pela Aeronáutica. Informação quentinha para vocês, gente. É muito triste essa notícia. O Brasil todo está de luto. Nas redes sociais, familiares e pessoas próximas prestaram homenagens a Cauã, Jesus de Cunha Duarte, 19 anos de idade. Ele era soldado da Força Aérea Brasileira, FAB. Ele foi baleado após confusão em alojamento localizado em um anexo do Ministério da Defesa, na esplanada dos ministérios. O autor do tiro, do disparo, era colega de profissão de Duarte e tem a mesma idade da vítima. Gente, que tristeza. Em vídeo de homenagem ao jovem morto, publicado no Instagram, são exibidas várias imagens dele trabalhando nas Forças Armadas. Na publicação, a irmã do militar desabafou sobre o crime ocorrido na manhã de ontem. Abre aspas, nunca pensei que meu irmão seria tirado de mim assim. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo hoje. Eu nunca vou te esquecer, disse a irmã da vítima. Você é e sempre será uma parte de mim que não vai morrer. Fecha aspas, comentou a irmã do jovem. Abre aspas, sempre vou te amar, independente de onde você estiver. Vida, fecha aspas. Disse também a namorada da vítima na mesma publicação. Então, gente, muito triste essa informação desse jovem por nome de Cauã, que trabalhava, gente, com muita competência, com muita dedicação. Esse que fazia parte, né, gente, ali da aeronáutica e acabou se metendo em uma confusão e o resultado foi esse. Perdeu a sua vida. Pessoal, vou ficando por aqui com mais uma notícia para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa esse like badalado que é muito importante. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.